A Mente Esquerdista, as causas psicológicas da loucura política do doutor Lyle H. Hoster. Sejam todos bem-vindos neste vídeo que é incrível a maneira de como este doutor aqui, esse especialista na área psicológica, prova por A mais B que a pessoa que se afunda em alguma ideologia política, ela necessariamente tem alguns problemas profundos psicologicamente. Vamos para o vídeo? Lyle H. Hoster. Estudou na Medicina e Psiquiatria na Universidade de Chicago. Serviu por dois anos como psiquiatra do Exército dos Estados Unidos. Especializado tanto em psiquiatria geral como forense, por mais de 40 anos chegou no Chupou e tratou desordens mentais. Eis aqui do que se trata esse autor que estamos falando. Ele não é um curioso qualquer, não é um jornalista, não é um interessado no assunto. Ele é especialista mesmo. Aqui está uma foto do sujeito. Ele definiu esse livro da seguinte maneira. Este livro é sobre a natureza humana e a liberdade humana e a relação entre elas. Seu conteúdo é o resultado do meu interesse de toda a vida em saber como funciona a mente. É uma tentativa de conectar mecanismos da mente a certas condições econômicas, sociais e políticas. Aquelas sobre as quais a liberdade e a ordem podem florescer. Bem, este livro aqui, a primeira coisa que eu tomei um choque quando eu li, né? Eu estava lendo no computador alguns trechos dele. Mais tarde eu li na biblioteca, né? Fiquei, rapaz, tem uns trechos aqui importantíssimos. Que provam a existência de uma mente enferma quando adere a alguma dessas religiões políticas. Usando aqui o termo que é do Eric Wigling, né? Religiões políticas. Veja, o primeiro susto, o primeiro tabef que eu tomei lendo este livro aqui, porque ele tem muitos tabefes, né? Ele tem muitos tapas com roupa de pelica, né? São verdades que doem para todo mundo, para todos nós. É o seguinte, o sujeito que não tem uma figura paterna em casa agindo, ou uma figura materna em casa agindo, efetivamente, ele vai querer canalizar essa falta de uma figura paterna em casa, uma figura materna em casa, em algo abstrato. Em algo que está externo ao mundo. Então, veja, se dentro da família não há, de verdade, um pai que cumpre sua função de pai, com seu papel de pai, ou uma mãe que cumpre com seu papel de mãe, ele vai canalizar isso em algum outro lugar. Seja na mídia, nos astros do rock que ele vê aí, no Estado. Essa questão do Estado é muito interessante. Veja só. O que a gente mais vê na mentalidade revolucionária é o seguinte. Todos, quase sem exceção, todos unanimemente sofreram um divórcio na sua infância. Se não foi com divórcio, foi com maus tratos familiares. E aí, essa ausência de figura paternal, essa ausência de figura maternal, ela é canalizada, muitas vezes, na mentalidade do revolucionário, no Estado, no governo. Daí onde provém essa necessidade de eles arrojarem sempre direitos. Eles querem um Estado papai. Eles querem um Estado mamãe que cuide deles. É por isso que a gente vê muito, nesses movimentos revolucionários, o pessoal arrogando sempre direitos. A causa disso tudo é justamente como o Dr. Rossi diz aqui pra gente. É a ausência dessa figura materna ou paterna. Isso vai respaldar na vida adulta do sujeito. De modo que, querendo ou não, ele vai arrogar coisas que, até então, qualquer homem maduro faria sozinho. Mas ele não se sente verdadeiramente seguro para agir. Justamente porque precisa dessa entidade que é papai e mamãe. Veja, eu vou falar em outras palavras aqui pra você do que se trata. Olha só. Para o homem competente, agir com liberdade e assumir riscos é aceitar responsabilidades. Apenas criancinhas ou adultos infantilizados acreditam no contrário. Na verdade, o homem competente, por orgulho próprio, não culpa ninguém além de si mesmo por danos autoinfligidos. E não responsabiliza ninguém além de si mesmo pela recuperação que, porventura, alcançar. Tá aí o porquê vem sempre essa necessidade de pôr a culpa numa entidade externa. O Estado, que devia ter obrigação de alimentar o povo, de dar educação para o povo. Essas promessas o fazem sentir-se fazendo alguma coisa pelos outros e permitindo-lhes, assim, sentir-se altruísta e generoso. E evitando o sentimento de culpa. Então, a necessidade de estar num grupo é assumir consecutivamente uma identidade na qual ele consegue ver quem ele é no espelho agora. Sem um grupo, sem esse coletivismo, sem sempre sugar esses chavões que o grupo vai trazer pra ele, ele se sente perdido, ele se sente desnorteado. Veja aqui um testemunho de uma pessoa que abandonou esses grupos políticos progressistas. Olha o que ele fala. Ter dó das vítimas com quem eu me identificava, gratificava meu desejo de auto-piedade por toda a privação que eu havia sofrido. Por ser egoísta, ganancioso e odioso, em meu próprio coração, eu olhava para os vilões sobre quem eu podia projetar aqueles traços e fingir que não os tinha. Eu me sentia ofendido pelo egoísmo dos outros e negava o meu próprio. Com este engano, eu conseguia me convencer de que os outros eram maus, nunca eu. E então me sentia nobre e bondoso. Tá aí porque todo esse pessoal do movimento revolucionário, eles acham santo do pau oco. Você é o intolerante. Você é o louco. Você que é o racista, preconceituoso. E eu sou do bem. Eu sou tolerante. Eu não sou preconceituoso. Eu sou antifá. Os programas governamentais apelam para a passividade do cidadão ao implicar que ele não precisa pagar por sua própria saúde, habitação ou apontadoria. E que ele também não precisa cooperar com seus semelhantes para esses propósitos. Em vez disso, ele precisa apenas confiar que o governo disponibilizará o que quer de que ele precise e implementará essa confiança cedendo aos seus oficiais o poder de taxar as pessoas e regulá-las para o seu benefício. Em resumo, o governo convida o cidadão a votar no candidato que promete que um pai daria a um filho. Vejam aí se esse trecho lembra alguma coisa para vocês. Apesar do seu longo histórico de fracassos, o político de esquerda e seus companheiros garante a todos que pretendem lhes dar o voto que, sob seus programas, as pessoas podem confiar que educação, moradia, saúde, aposentadoria e outros multibenefícios necessários serão fornecidos sem quaisquer consequências adversas. A verdade, no entanto, é que o mundo real de tais programas abunda em consequências adversas. Uma das piores é a corrupção da fibra moral do povo. Note-se, por exemplo, que o cidadão comum, mesmo quando levado a acreditar que o subsídio do governo é uma política pública legítima, nunca pensaria em pedir uma ajuda similar a um vizinho ou a qualquer outra pessoa da sua cidade, ou a qualquer pessoa em particular em nenhuma outra cidade. Isso evidencia cada vez mais o momento que estamos vivendo graças a essa mentalidade progressista de que sempre precisamos de uma ajuda que é mil vezes superior a nós. Não de Deus, não de santos, não de anjos, não de entidades sobrenaturais, mas sempre dessa entidade materialmente e imanentemente mais poderosa, que é o Estado, que é o governo, que é o político. O individualismo opõe-se a qualquer concepção do Estado ou outro coletivo como prioritário sobre o indivíduo. Em particular, ele opõe-se a qualquer noção de que o indivíduo existe para o bem do Estado. Então, é por isso que a pessoa que tem mentalidade revolucionária detesta essa mentalidade. Qualquer coisa que venha voltada para uma autonomia, uma individualidade altruísta. A pessoa vai lá e resolve a coisa, o problema da educação, entre educando uns aos outros, ao invés de precisar de uma entidade como o Estado para estipular tiranicamente quem deve ter educação tal, momento tal, a hora tal. Nenhum individualismo racional aprovaria a ideia de que alguém deveria poder fazer ou ter qualquer coisa que quisesse respeito pelos outros. E nem reivindicar que os outros tenham a obrigação de admirar alguém, realizar seus desejos ou submeter-se à sua vontade. Está entendendo? Porque eles detestam essa ideia, a mentalidade revolucionária. O pessoal que é da esquerda detesta essa mentalidade de que nós podemos ter a nossa própria maneira de agir, de pensar, de respeitar. Não, ele não tolera isso. Ele quer que o Estado proíba, por exemplo, quem fizer piadinha racista, quem fizer piadinha com homossexuais, ele não se garante. Ele se sente inibido, enfraquecido, impotente. Ele precisa dessa entidade exterior, desse pai, dessa mãe que ele não teve. Olha só que trecho importantíssimo. É esse que eu vou ler pra vocês. Preste atenção. Olha só. Independente de onde ele localiza o problema, o esquerdista moderno sofre. Suas deficiências de desenvolvimento geram crenças e emoções inconscientes que continuam a atormentá-lo. E por causa delas que ele acredita que pessoas que parecem ser felizes ao relacionar-se por consentimento mútuo são, na verdade, infelizes, porque são necessitadas, privadas e exploradas. Suas crenças sobre seu sofrimento são projeções de suas próprias agonias. No fundo de sua alma, o esquerdista radical acredita que uma criança pequena, ele foi negligenciado, privado ou abusado por seus pais ou responsáveis. É muito isso. Preste atenção nisso aí. Ele sofreu separações e perdas injustas e dolorosas. Ele nunca recebeu amor ou atenção de seus pais ou responsáveis. Os outros receberam mais amor e atenção do que ele. Seus pais o rejeitaram ou abandonaram injustamente. Ele foi dominado, controlado, explorado por seus pais ou responsáveis. Ele teve que suportar frustrações e injustas excessivas. Seus pais o envergonharam e humilharam. Seus pais o fizeram sentir-se culpado. Seus pais o fizeram sentir-se inadequado. Ele e seus pais não puderam ser felizes juntos. Seus conflitos com seus pais não puderam ser resolvidos. Como resultado desse trauma precoce, o resquerdismo radical sente-se triste, necessitado, vazio, irado, invejoso e ciumento. Esse negócio do invejoso é muito claro. Principalmente quando a gente vê essa necessidade de falar a classe média, a classe rica. A necessidade que eles têm de querer ser rico não é porque eles têm dó do pobre, mas porque eles têm raiva de serem escravos ao invés de serem senhores. Então olha só, tem sentimentos recorrentes na adequação, inferioridade e fracasso. Tem dúvidas angustiantes sobre se é amável ou aceitável. Sente um fluxo interior de ressentimento, armagura e rancor. Sente um fluxo interior de pessimismo e cinismo. Sente um fluxo interior de depressão e desamparo. Tem dúvidas angustiantes sobre relacionar-se com os outros. Tem dúvidas angustiantes sobre cooperar com os outros. É incapaz de alcamar-se ou confortar-se sem culpar os outros. Age como se tivesse direito a ser satisfeito pelos outros. Presta atenção nisso aí. Sente que jamais será satisfeito sem usar força ou manipulação. Vocês conhecem alguém que são assim? Alguma pessoa que você já conheceu que é assim? Eu conheço várias. Eu tive contato com várias que pensam exatamente assim. Dessa maneira mesmo que não está elencada aí. Em nossa época, as ideologias assumem o vácuo deixado pela religião, apresentando-se, além de outras alegações mais práticas, como perspectivas históricas nas quais se devem fixar a fé individual e a confiança coletiva. Presta atenção nisso, olha como é que é importantíssimo esse trecho. Como no caso das religiões, elas neutralizam a sensação ameaçadora de alienação com rituais positivos e dogmas afirmativos. Com um banimento rigoroso e cruel dos alienismos em suas próprias filheiras ou em inimigos externos. Então, veja aqui, o problema para o revolucionário, para o progressista, está sempre exterior. Nunca ele é interiormente o problema. Ou seja, ele sempre vai ter essa ânsia de querer mudar o mundo, mas nunca mudar a si mesmo. Ele nunca parou de perceber que ele poderia mudar a si mesmo. Ele poderia porque ele ia arrumar a cama, deixar de ser vagabundo, arrumar um emprego ou algo assim do gênero. Ao invés de organizar o mundo, organiza o seu quarto. Uma coisa que o Jordan Peterson, um psicólogo aí muito bem aclamado, ele fala demasiadamente. Agora, preste atenção nesse trecho aqui, que é sacanagem de bom para vocês verem tamanha importância desse livro. O link para comprar está aí na descrição do vídeo. É um livraço. Olha só esse trecho. Infelizmente, todos os esforços do esquerdista radical, baseados nessas percepções, são extremamente mal orientados. Por não compreender as origens da sua dor, na infância, ele projeta sua neurose no mundo contemporâneo de vilões, vítimas e heróis imaginários. Vocês entendem por que eles falam toda hora, né? Fascista, fascista, qualquer sofista com isto, isto. O mal sempre está em outro, nunca nele. O fascista é sempre o outro, não ele. Está aí porque as atitudes se tornam contraditórias, né? Está aí porque tudo acaba ficando meio hipócrita para quem está lá de fora. Diz assim, nossa, isso aqui está muito cinismo. A gente vê que isso tudo é falso, é postiço, né? Então, por isso que eles têm essa ânsia sempre de ficar acusando os outros do que eles são. Para se livrar desse peso que eles carregam. E, no fundo, inconscientemente, eles sabem que são isso tudo. São intolerantes. Porque eles intoleram quem eles acham intolerantes. São fascistas. Porque eles arrogam mais Estado do que os outros que não querem Estado. Essas atitudes são todas fincadas na personagem desse sujeito. E ele, na tentativa de expurgá-las elas, como se fosse um excremento, ele acusa o outro daquilo que ele é. Não é incrível isso? Uma vez que se localize neste mundo, ele espera encontrar nas orientações do Estado Paternal Moderno o que perdeu quando criança. Olha aí o que eu disse para vocês. Ele pode não admitir para si mesmo ou para os outros que, na verdade, sofreu ferimentos precoces. Se admitir esse fato, não perceberá que seus ferimentos impulsionam sua visão política. Se ele perceber essa relação causal, não admitirá aos outros. Então, muitas vezes, é muito o que aconteceu com o professor, né? História, que ele descobriu que o que ele estava passando um pano para o comunismo e tal. Ele estava tudo fazendo, era uma desinformação. Nada de história. Ele estava passando nada para os alunos, né? Ele percebeu que isso tudo que ele estava ensinando é mentira. Mas ele preferiu continuar ensinando mentira do que perder o cargo dele de professor. Ele sabia que não poderia continuar de arrotar essas mentiras, essa desinformação. Nas universidades, por exemplo, o que o meio acadêmico exige que você haja como um tal da casta para se pertencer à classe acadêmica, por exemplo. A classe dos políticos, a classe universitária, a classe dos professores. Tá bom? Pessoal, eu posso ficar o dia todo lendo aqui com vocês, mas livraço. Livraço e o link para adquirir essa aula está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, livraço e merece nossa atenção um estudo aprofundado, tá bom? De muitas páginas aí para vocês quebrarem o zóio, né? Lendo essa obra primorosa e muito bem investigada do professor e doutor Lal H. Hoster, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Deem um like no vídeo se você gostou. Grande abraço. Tchau.